Bom galera, eu sou o Doug e no vídeo de hoje a gente vai estar falando do Freezer, né? Como vocês podem ver, a cabeça dele tá parecendo o que? Melhor o Doug não falar, né? Mas o que vocês acharam da nova skin do Doug? Muitos inscritos estão falando que é capaz de eu tomar Copyright. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Mas, né, sem dúvida, o Doug procurou saber um pouco mais sobre isso e talvez seja verdade e talvez não, né? Vamos esperar pra ver. Caso eu tomo Copyright, eu vou só estar perdendo a roupa ou algo do tipo aí, né? Mas o caso não é esse. A gente vai estar testando aqui o Freezer, né? Ele veio de uma nova forma, teve um rebalanço aí de vários personagens. E vamos ver como que ele se sai aqui. Eu até acho que entrei na coisa errada, nem era pra mim ter entrado aqui, né? Mas vamos estar voltando ali, vamos voltar pro lobby. E vamos ver ali como que o Freezer vai estar se saindo. E aqui, ó galera, vamos ver como que o Freezer se sai, né? Ele é um personagem que já starta aéreo custando 500 de gold pra estar entrando. Eu até esqueci de colocar a orb dele ali, mas pra quem não sabe, o Freezer tem uma orb que você pega lá na Trial 1, né? Se eu não me engano, é na Trial 1. É lá onde que você pega o Wizz, né? O Wizz é onde que você dá gold e dá HP pra sua torre, né? Você ganha gold e ainda HP pra sua torre. Como vocês podem ver, o Freezer já começa startando aí com 3K, né? Mas eu acho que seria melhor tá fazendo com a orb, né? Eu acho que o Doug vai tá voltando ali, colocando a orb nele, pra mostrar a diferença. Aqui ele tá dando 3K, sem a orb, ele não leva 185. Vamos colocar a orb ali e vamos ver como que ele se sai. Voltamos aqui, né galera? Como vocês vão ver, ó a diferença do dano dele sem orb e com orb. Ó, 10K, hein galera? Diferença de quase 7 mil pra tá startando. Ele é um elemento raio, né? Ele é um ótimo personagem pra você tá jogando na Raid Spirit, né? Quando vem a Raid Spirit, nós usava muito ele lá, né? Porque ele tava bom ainda, ele tinha ganhado um buff, né? Ganhou um buff, na verdade. E tá startando aí com 10K de início, 7 de SPA e 35 de range. Só a range e o morteiro dele que dificulta um pouco, né? Mas vamos dar mais um up nele aqui, ó. Ele foi pra 14 mil agora. Vamos dar um spawn ali pra ver um personagem. Olha, ele foi pra 14 mil. Vamos dar mais um up, ó. Foi pra 23K, ele é super barato, né? Ele é um ótimo personagem pra quem é iniciante aí. Eu lembro que ele era meta quando ele veio pro jogo aí, né? O Freeza, né? Ele era muito meta pra tá passando a trial 3 extremo pra pegar a Kush Orb lá. Era um dos melhores personagens pra estar assolando lá. Depois vem o Goku Rosé e outros demais personagens aí, né? Depois vem, se eu não me engano, foi aquele panda lá, né? Esqueci o nome dele, né? Mas se vocês sabem, deixa aí nos comentários. Vamos dar mais um up nele. Foi pra 35K agora, 7 segundos, 61 de range, atacando no Aue Morteiro. Vamos dar mais up agora. Foi pra 53K. Vamos dar mais um spawn aqui, mais um personagem. Opa, não vem, vamos apertar ali. Agora vem. Mas como vocês podem ver, eu acho que ele usa igual aquela técnica do Kuririn, né? Aquele, o Caio Zen, eu acho que é assim que diz o nome, né? Pode ver, ele ataca nos personagens. 53K, 7 segundos de SPA, 69 de range. Com o San 3K agora, ele vai pra 99 mil. Como vocês podem ver, 99 mil. 7 SPA, 79 de range. Vamos colocar mais um personagem, vou colocar uns dois já. Colocar uns dois, três, né? Vamos dar mais up, custando mais 3K, ó. Agora ele foi pra 168K. Muito roubado. Parece que ele usa a Jinkidama, parecida com o poder do Goku aí, como vocês podem ver. Mas só que é uma Jinkidama diferenciada aí. Um poder meio que laranjado e preto e vermelho constante, né? Vamos dar mais um up nele. Agora ele foi pra 237K, galera. Como vocês podem estar vendo, ele tá muito roubado, tá muito up, hein? Na minha opinião, né? Deixa aí uma opinião se você acha se ele tá roubado ou não. Vamos dar mais um up de 10K, que é o último upgrade dele. Ele foi pra 289K. Custando aí, no mínimo, 22K pra colocar ele no máximo, né? Então, literalmente, é um personagem que tá muito roubado e ótimo pra quem é iniciante pro jogo. Pra você tá fazendo ele, você precisa dos personagens de Namek, do World 1 e também, aí, eu acho que dois Freeza, se eu não me engano, né? O Freeza 4 estrelas. E eu acho que o 5 estrelas pra tá evoluindo ele para o 6, que é o Golden Freeza. Eu acho que futuramente vai vir Freeza 7, que vai ser o Black Freeza, né? O que vocês acham? E ele ficou diferenciado, né, galera? Ele ficou meio que diferenciado. Ficou mais, parece que mais bonito. Só essa cabeça dele que ficou diferente, né? Uma cabeça parecendo uma cabeça de, né? Nem vou falar o nome aqui, né? Senão vocês vão me hatear. Mas é isso aí, né, galera? Trouxe o vídeo pra vocês e pra mais, pra tá mostrando a forma dele e mostrando ele como é roubado. Eu sei que tem muita gente que já viu, mas tem muita gente que tá iniciando no jogo ainda. E não viu o Freeza como que é. Então serve de um exemplo aí pra muita gente. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma voadora no comentário, capota o comentário. Tamo junto, é nóis. Fui!